A repórter Andresa Brito recebeu hoje, na Alemanha, o Prêmio Internacional Transporte e Mobilidade na América Latina. A reportagem premiada fala sobre os desafios da mobilidade urbana nas cidades históricas. De Leipzig, na Alemanha, Andresa Brito traz outras informações sobre a premiação e o Fórum Internacional de Transporte, que acontece até a próxima sexta-feira. A conferência deste ano do Fórum Internacional de Transportes traz como tema o transporte verde mantendo o foco em tempos de crise. O objetivo é reunir, a partir de diversas perspectivas, pessoas para discutir o papel do setor a respeito do processo de descarbonização e enfrentamento da crise climática. Participam do evento este ano quase 2 mil pessoas de 66 países, entre elas ministros de Estado. No primeiro dia de evento, a Rede Minas foi agraciada com o Prêmio de Jornalismo sobre reportagens que envolvam como tema transporte e mobilidade na América Latina. A reportagem vencedora aborda o desafio de preservar o patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, transformar as cidades em espaços mais acessíveis. A produção concorreu com outros 89 trabalhos de 14 países. Fazem parte da equipe que construiu a reportagem os profissionais Andresa Brito, Nayara Guimarães, Vitor Caldas, Flávio Guerra e Carlos Humberto. De Lipsi, na Alemanha, Andresa Brito. Muito bom, parabéns a todos.